Ó, e a carne, tá bom? Sim. Tome agora. Aê, isso mesmo. Gostoso, né? Ó, arroz. Não me bate, não. Ó, arroz. Ó, o arroz e a carne. Tá? Aê. Aê. Muito gostoso. Vamos lá. Arroz. Arroz. E a carne, ó. Carne. Com a carne. Aê, Juan. Hum. Muito bom, né?